O Flamengo teve alguma utilidade prática esse jogo? Só pra dar mais conjunto ao Corinthians, né? Acho que o Flamengo, um treino pra ver, né? Viajou, acho que viaja amanhã pra Bolívia pra jogar pelo Libertadores. E pro Corinthians mantém o conjunto, né? Voltando, praticar mesmo o mesmo time que terminou o Brasileiro. E eu vi no segundo quadro, que nem você falou, né? Jorge Henrique, o Willian, também jogadores, né? Nossa, muito legal. E com a chegada do Elton, mais um meio, acho que o Corinthians tá bem pra disputar o Libertadores. Bom, o Sérgio é o seguinte. Algum risco, Sérgio, do time do Flamengo, o primeirão ser eliminado pelo Potosí? Você viu algum risco? Ah, sempre tem, né, Flávio? Se joga assim, gera responsabilidade, né? Na altitude ainda. Bem alto. Realmente, é difícil, não é fácil não. A gente passou uma vez por isso, enquanto no time do Paraguai. Taquari. É, e chegou aqui no Parque Antártica. Inclusive, eu tive que jogar o segundo jogo, o primeiro jogo soubeu pra mim, né? É, o segundo soubeu pra mim, né? E a responsabilidade não é fácil não, é muito grande. Ainda mais se tratando o Flamengo, né? Mas você entende que o Ronaldinho Gaúcho, como produtivo, se viesse, por exemplo, agora pro Corinthians, iria funcionar? Funcionava em termos de arrumar patrocínio e tudo, coisa que ia ter o quê? Um ano, um ano e meio no Flamengo que não conseguiu? Um ano. Aqui em São Paulo seria rapidinho. E bola? Hã? E bola? Eu já não sei, a bola eu já não sei. Tem bola pra jogar no Corinthians? A bola eu já não sei, mas pra arrumar patrocínio ia ser moleza. O Neves amanhã deve fechar por 700 mil reais por mês no Fluminense? É. Como é que... Não, o Fluminense, né, Fábio? É o Unimédio. Sim, mas caramba, mas... O que eu fico na... É o seguinte, não entendo nada desse troço de marketing, tá? Não entendo nada. Tem o Aurilau ainda na parada, né? Então... Tem que bancar o negócio aqui. Tem que bancar o Raulau. Sabe o que eu entendo? É, você tá, por exemplo, aqui. Eu tô no Corinthians, o Sejão tá no Palmeiras, a gente pula assim, numa facilidade, já não tem mais aquele... É, é. Ele falou que quando ele chegou no Flamengo, ele falou, agora eu vou ganhar título porque eu tô num time grande. Quer dizer, já? Quando eu sou presidão, eu não fui no Fluminense. Agora ele vai chegar lá e dizer, ó, eu sempre fui no Fluminense, eu fui pra lá por causa do contrário. O que eu não consegui entender é o seguinte, eu não sou um homem de marketing, tá? Mas como é que a empresa tem retorno de pagar 700 pau por mês pro jogador? Eu acho que eu quero saber como é que o jogador tem coragem. Eu acho que ele só vai mesmo por causa do dinheiro. Hoje eu conversei com o Marcelo Robalim, ele estava lá no... Na... Em Donetsk. Já embarcando de volta, ele vai ficar na Suíça. E o Jadson foi negociado, São Paulo pagou o jogador, negociou com o jogador, comprou o passe. Ele assinou por três anos com o São Paulo. E aí, boa contratação? Boa, boa contratação. Eu acho que ele... Eu estava vendo o treinador é da Romênia, né? Michel Lustisco, era o pontiqueira da seleção da Romênia em 70. Então, ele gostava muito. Foi mais um ato de gratidão pelos sete anos do que mesmo pelo dinheiro, né? Eu vi o treinador falando na entrevista que... Você sabe o que aconteceu com o treinador, Donetsk? Por que que demorou pra sair o negócio? Esperando o treinador resolver, né? É, e você sabe o que aconteceu com o treinador? Ele foi pra Romênia visitar uns amigos, parentes, e o carro dele foi atropelado por um trem. Quebrou sete, oito costelas, estava no hospital. Foi um... Pô, imagina, você ser atropelado por um trem. E aí, o Jadson... Também quer andar de carro na estrada de ferro, pô. O senhor também... Lembra do desenho do pica-pau? Que o pica-pau... Ele fala que o português que é burro. Vai andar de carro na estrada de ferro, pô. Esses jogadores aí, daqui a dois anos, é a Copa do Mundo. Os caras estão votando, querendo todo mundo votar, porque a Copa é no Brasil. Se fizer uma fumaça aqui, é convocado. Eu perguntei pro empresário dele sobre isso. Ele já foi convocado pelo Shakhtar. E disse que não aguentava mais. Se jogar bem no São Paulo, é convocado. Não, claro, claro, claro. É que nem o William. O William mesmo não estava louco pra votar pro Corinthians por causa disso também. Que era companheiro dele lá, né? Ah, é companheiro, joga. E aí, Sérgio? Jadson? Eu conheço o jogador. É muito bom jogador. Eu acho que o São Paulo não faz essas contratações à toa, né? Tem, acho que pesquisou, analisou. E eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho. Porque, como o Vampeta falou, a maioria dos jogadores que estão fora hoje, principalmente na idade dele, que saiu, dois, três anos lá fora, estão querendo voltar. Sabe que a oportunidade é agora, né? Se chegar a fazer um bom trabalho aqui, a seleção está bem próxima. Então, é um jogador que realmente pode... vai fazer a diferença, na minha opinião, pro São Paulo. Como é que você faz lá no Grêmio Osasco pra que o jogador possa mostrar qualidade? Eu tento ao máximo fazer a filosofia que é correta da bola, né? Mas tem que ter a cooperação dos treinadores da base. E, de repente, você não está presente em tudo, em todas as peneiras, tudo. Mas lá, pelo seu Mário que comanda tudo junto com o Lindenberg, a gente tenta seguir a filosofia da bola. O Sérgio vai sempre lá também. O Sérgio acabou de me levar um jogador agora de quantos anos? 23 anos. Em outro clube, eu não aceito. Não deixa nem pisar, se não chegar um cara com dinheiro. E é muito comum a gente ouvir... Mas no apartamento. O Vampeta deve ter ouvido e o Sérgio também. Puxa vida, nesse mesmo teste que esse menino passou, tinha um outro muito melhor e foi dispensado. Por que será? Vou te falar. Gostaria de ouvi-lo. É, diretor de futebol, diretor, conselheiro de clube que tem jogadores no clube. É isso. Às vezes o bom no teu empresário cai fora. Treinador também. Treinador da base que recebe dinheiro de empresário. Perfeitamente. É por isso que essa coisa... Isso existe. Existe. É o que mais tem no futebol hoje. O que mais tem no futebol. A base é do empresário. A base é do empresário. Você tem que botar... Às vezes o menino, que nem você falou, o Leandro Damião há dois, três anos jogava campeonato amador. Aí você pega um menino desse e não tiver um cara forte pra botar no clube, fazer um teste dele, jogar um dinheiro, não fica. Esse veio pro Corinthians, Elton. Fez duas vezes teste no Bahia, não passou. Fez duas vezes teste no Vitória e não passou. Foi jogar campeonato amador e descobriram o cara. Por que será? Duas, dois testes no Bahia e não passou. No Vitória e não passou. Foi jogar campeonato amador e descobriram o cara. Você pega um jogador de 18, 19 anos. O Godoy chegou pra mim aqui. Vampetta, lá no Grêmio Osasco, você pega um jogador de 21 anos, 22 anos, porque não é velho pra bola. Um jogador de 20 anos não é velho pra bola. Aí você vai no clube hoje, tenta levar um cara de qualidade pra 19 anos, não já tá velho. E outra coisa, só comentando o que o Vampetta tá falando. Os clubes hoje estão preocupados em ganhar título e mostrar ganhar título e não corrigir os fundamentos dos jogadores. O atleta vai pro clube na base, ele não corrige os defeitos. Eles vão fazer o atleta ganhar título. Pro treinador é importante ganhar título e pro clube. Por quê? Tem que vender rápido. Passar esse jogador e vai vir mais. Então, chega lá em cima, o que acontece? Tá despreparado. Quer dizer, é uma grande enganação. Não sabe chutar uma bola, não sabe cabecear, não sabe... Isso acontece muito nos clubes. O nosso atacante lá, né? De 16 anos, Darley. Ele dele é Marreta. Fez três gols contra o Grêmio. Jogou ao vivo pra todo o Brasil. O que choveu de gente agora lá atrás do menino, e não sabe se o menino tem um fundamento legal, como é o histórico do menino. Nada. Aí, sabe o que acontece? Vai nos pais dos meninos. Quantos anos ele tem? 16 anos. Já é. Dá 50, 100 mil reais, já compra ali, já fica como procurador. Eu dou um pá de chuteiro. É assim que acontece. Seguinte. Os caras ficam fazendo onda, mas todos eles cantam. O Godoy, por exemplo, chegou hoje aí. Não, não, não. Não só cantando, como dançando. Não, 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 não. O cara é muito fera. É ridículo. O tal do Michel Teló é muito fera. É ridículo. Olha, o cara conseguiu reconhecimento mundial. Ele não é bom, ele é ótimo. Excelente. Reconhecimento mundial. Se você me matar, aí se eu te perco, vai dar. Vai, Bopeta. Vamos fazer o seguinte. Eu perdi a pegada. O mundo está, o mundo do esporte está cantando o Michel Teló e dançando com o Michel Teló. Vamos ver, vamos ver. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Eu perdi a pegada. Eu gostei de mais um pouco de água para dormir Uma hora e uma hora e uma hora e uma hora Em meio de trânsito, eu lhe disse pra ele Não é sobre crianças Vosca, vosca Vosca, vosca Vosca, vosca Vosca, vosca Vosca Vosca, vosca Vosca, v dezigham Vosca, vosca Vosca, vosa Vosca, vosa Vosca, vosa VPop revenue V data Vod disc data Vod o diagnóstico de viel Coce, recente Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Fantástico, fantástico. Então, Michelle, como é que é? Vamos lá. Se o Godoy tá louco, Godoy não é que o que vai se tirou? Como é que é? Não, aqui não. Aqui falando direto, direto. Aquele não, aqui não. Michelle Teló, você é sensacional, mas a tua música é ridícula. Maravilhosa. Ô, Michelle, como é que é? Primeiro prum, vamos lá. Ai, se eu te pego, ai, vai, se eu te pego. Vai lá, vai lá, vai, 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 vai. Eu só sei dançar como lá na frente de mim, assim. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Assim você me mata. Vai cantar dançando. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Vai, vai, vai. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Agora vamos no Vompeta, Vompeta, Vompeta. Vompeta, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai. Chico, Chico, vamos lá. Vai, Chico. Porra, Chico, eu botando fé em você. Eu botando fé em você. É muito bom. É a melhor parte do programa. O Sérgio, o Sérgio tem um boleiro. O goleiro é ágil pra caralho. Sérgio, Sérgio. O goleiro é ágil. Sérgio, você não gosta. O goleiro tem cintura. Vandeleine Nogueira, você quer um Michel Belloni. Ó, eu vou assistir o tempo. De joelhos, Vandeleine. De joelhos. Como é que vocês dançaram? Vou treinar. De joelhos, Vandeleine. Assim você me mata. Então, peraí, peraí. Deixa eu ver o eu aqui. Deixa eu ver. Então, como é que é, Michel? Vai, vai, vai. Peraí. Nossa, nossa. Não, vou botar não. Se não tiver com a música, eu não me inspiro. Você cria também, né? Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Que delícia. Que delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. O que é isso?